Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de cá e eu moro em Nova York. Se essa é a sua primeira vez visitando o canal, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações. No vídeo de hoje eu vou falar para você como eu aprendi inglês aqui nos Estados Unidos e como você pode melhorar a sua fala e a sua escrita usando as mesmas técnicas que as crianças americanas usam para aprender a ler e escrever aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá que está começando mais um vídeo. Eu cheguei nos Estados Unidos há 17 anos atrás com o inglês bem básico. Eu conseguia ler, eu sabia escrever, mas eu tinha muita dificuldade em entender quando o americano falava comigo ou quando eu tentava falar com alguém. No meu caso eu tive que me reinventar para poder aprender inglês depois de velho, mas meio que funcionou para mim. Antes de passar para você todos os meus segredos de como eu aprendi inglês aqui nos Estados Unidos, eu vou pedir para você assistir esse vídeo até o final, porque no final desse vídeo eu vou te explicar como você pode se cadastrar para receber os meus vídeos de pronúncia e vocabulário de graça. Então vamos lá. A primeira das três coisas que ajudaram o meu inglês a melhorar pra caramba foi assistir televisão. Mas no meu caso não foi série como todo mundo fala por aí. Sabe por quê? Porque séries são voltadas para um público adulto, com vocabulário adulto, com trama adulta. Então fica um pouco difícil para você tentar aprender e assimilar o que está acontecendo. Você até acaba treinando o seu ouvido, mas não necessariamente melhorando o seu vocabulário. Eu assistia desenhos animados. Muitos. Todos. Todos os desenhos animados. Porque desenhos animados têm um vocabulário mais básico para criança e as tramas são muito mais simples. E tem um outro detalhe. Desenhos animados são muito repetitivos, então a palavra acaba grudando na sua mente. Pior que música do Pablo Vittar. E tem outra. Canais para crianças. Tem comerciais para crianças que são desenvolvidos com palavras simples para grudar na mente da criança para a criança ficar atazanando o pai e a mãe para comprar aquilo. Então, de deixa, você acaba aprendendo outras palavras também nos comerciais. A segunda das três maneiras que eu utilizei para aprender inglês aqui nos Estados Unidos foi ouvindo música. Mas não foi só ouvindo, não. Eu pegava a letra da música, pegava o dicionário e aprendia a pronunciar cada palavra da música. Sabe por quê? Porque cada vez que a música tocava no rádio, eu cantava junto com o rádio, aquele cara legal pra caramba. Só que nisso eu ia praticando a minha pronúncia. Isso ajudou muito para eu conseguir definir quando as palavras parecem grudadas numa frase. Tipo, você não sabe onde uma palavra começa, onde a outra termina. Quando você sabe a letra da música, você sabe como pronunciar as palavras, a música ajuda muito com isso. Ou seja, você pratica a sua fluência no inglês. A terceira técnica que eu utilizei para poder aperfeiçoar o meu inglês aqui nos Estados Unidos foi ler livros infantis. Os livros infantis aqui nos Estados Unidos, eles têm uma letra que representa o nível de dificuldade daquele livro, da leitura daquele livro. Então, você pode ir na biblioteca, qualquer biblioteca dos Estados Unidos tem esses livros, você vai ver as letras lá, você pega um livro e começa a ler. E conforme você vai melhorando, você vai subindo de nível. E se tiver alguma palavra nesse livro que você não sabe o que significa ou como pronunciar, você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha na biblioteca e eles vão te ajudar. Você vai na pessoa, mostra a palavra, como eu fazia, e fala How do you say this word? E eles vão repetir para você, você vai repetir para eles e vai ficar tudo ótimo. Eu sempre fiz isso, eles sempre me ajudaram, nunca reclamaram. Talvez me detestassem, mas nunca reclamaram. E para ajudar a minha conversação em inglês, para ajudar eu a perder a vergonha de falar inglês, eu pedia muita informação. Tudo, sobre tudo, para tudo. Até quando eu não precisava, eu ia no quiosque de informação para perguntar alguma coisa, para ver se eu entendia a resposta. Porque no quiosque de informação, o diálogo é rápido, é uma pergunta e uma resposta. Então você está meio que seguro aí, porque você faz uma pergunta, recebe uma resposta, entendeu ou não entendeu, pelo menos você está praticando, você não está aí numa conversa de três horas. Algumas das perguntas básicas que você pode fazer nesses quiosques é quanto custa, que hora que abre, que hora que fecha, onde é o banheiro, onde fica, qualquer coisa para iniciar aquele diálogo, para você tentar entender o que o cara vai falar para você na hora que ele responder. E para ver se ele te entende também, né? E agora, depois de quase 17 anos nos Estados Unidos, minha filha está indo para a escola, ela está na primeira série, e ela está aprendendo a ler e a escrever. E ela vem para casa com esses panfletos aqui, ó. E nesses panfletos tem uma coisa muito interessante. Nesses panfletos vem escrito quais são os sons que eles estão aprendendo, para poder pronunciar, quais são as palavras que eles têm que aprender a escrever naquela semana, geralmente são 10 palavras, e quais são as palavras que eles têm que praticar para aprender o significado, para aumentar o vocabulário. Por exemplo, essa semana ela está aprendendo o som de books, took, dois os juntos. Qual é o som que duas letras os juntas faz? E ela está aprendendo a escrever a palavra home, hope, rose, woke, joke, road, don't, down, how, and I'm. E as palavras que eu preciso praticar com ela são Essa é a técnica que os americanos usam para poder ensinar as crianças a lerem e escrever. 10 palavras por semana, para eles aprenderem a ler. Algumas palavras para eles aprenderem o que significa, para eles ouvirem e saberem o que significa, mas eles não precisam aprender a ler ou escrever essas palavras, eles só precisam saber o que é. E um som para eles poderem começar a perceber esse som em algumas palavras. Outras coisas que eles fazem também é quando eles percebem esse som, quando eles acham esse som, minha filha faz muito isso em algum livro, alguma coisa, eles marcam o som. E porque eu preciso praticar com ela toda semana essas palavras, eu resolvi trazer isso para o meu canal e baseado nisso fazer uma coisa para você. Para ajudar o seu vocabulário, eu preparei uma playlist secreta que não aparece em lugar nenhum nesse canal. Ela está escondida debaixo de sete chaves. Nessa playlist eu vou colocar vídeos onde eu vou pegar cada uma dessas listas, eu vou ler as palavras com vocês, vou mostrar como se usa na sentença, vou traduzir as palavras para vocês e vou explicar de uma maneira fácil e direta, sem se apegar muito na gramática da coisa. Eu vou focar em vocabulário e pronúncia. Esses vídeos vão ser gratuitos, mas para você ter acesso a esses vídeos, eu preciso que vocês façam duas coisas. A primeira coisa é que vocês precisam se inscrever no canal. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para você não se esquecer, para você poder receber esses vídeos. A segunda coisa é, na primeira linha da descrição desse vídeo, vai ter um link para o site do canal. Lá você vai poder se cadastrar para poder receber o link desses vídeos no seu e-mail. Lá você vai colocar o seu nome, seu sobrenome e o seu e-mail. E como esses vídeos não são publicados aqui no canal, você vai receber toda semana, no e-mail que você colocar lá, o link para você poder assistir esses vídeos. Ou seja, esses vídeos vão ser exclusivos para quem for inscrito no canal, porque o sistema vai checar se você é inscrito ou não, e quem for cadastrado naquele banco de dados. Então se você quiser aperfeiçoar o seu vocabulário e a sua pronúncia, se inscreva no canal, vai lá e se cadastra na lista. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.